Música Alexandrina, vamos fazer o cavaco? Vamos fazer o cavaco. Cavaco é uma comida da Bahia, né? É uma comida da Bahia, que a gente fazia lá na Bahia. Então conta para nós o que é o cavaco. O cavaco você põe o trigo, uma colher de fermento. Ah, vai fermento também? É. E frita ele. Mas é com água? Com água. Trigo. Ah, peraí, a água você já está esquentando aí? Já estou esquentando aqui. Aí põe um pouquinho de sal aqui. É com água quente então? Você faz? É. Na Bahia a gente fazia isso. Eu já tenho uma época que eu fazia para vender. Deixa eu pôr isso aqui e depois você leva, né? Não, come aí. O Valdomírio falou que come. Quê? Diz ele que come. O Valdomírio come tudo, até pega. Uhum. Mas e como é que é essa história desse cavaco? Você aprendeu com quem, Alexandrina? Eu aprendi lá na Bahia mesmo. Mas com quem? Com dona Sinalva? Com sua mãe? Não, com a avó das meninas que fazia para dar para as meninas. Ah, foi mais velha que você aprendeu então. Porque não tinha muito bolacha, às vezes não tinha condição de comprar bolacha. Aí você fazia em casa, é isso? Daí eu fazia em casa. E era farinha de trigo mesmo? É, farinha de trigo mesmo. Não era muito caro farinha de trigo lá na Sinalva? Não. Não? Lá não. A gente comprava assim, fazia a compra para pagar. O pai das meninas comprava para pagar por mês. Sei. Quando você estava no sisal, é isso? Aham, quando estava no sisal. Aí a gente fazia assim para levar para comer lá no sinzal. Ah, durante o trabalho. Durante o trabalho. Era da hora, né? Mas aí vocês levavam o cavaco e levavam café? Levavam café, levavam cuscuz. Cuscuz? É, não pode ser muito quente. Tem que só quebrar o gelo dela. Só quebrar o frio. Ok, então você botou farinha, fermento e água. E agora a água. E lá você esfritava no óleo mesmo? Esfritava no óleo mesmo. Já tinha óleo de soja lá nessa época? Já. Já. Aí você vai botando aos poucos a água. Já pôs, já? Já, pôs um pouquinho. Nem vejo ela pôr. Olha lá, olha. Ela é muito rápida. É isso que eu... Alessandela, nisso tu é muito mais paulista do que baiana, viu? É? É. Porque baiana... Paulista é que é rápido e baiana é tranquila. Ah, não. Essa é a fama, né? Que tem. Não. Não. Baiana tem que ser esperta. Não pode ser lerda. Também acho que foi o jeito que eu fui criada. Tinha que correr, correr mesmo. Correr, né? Pra dar tudo o tempo que fazer. Pra dar tudo. Sempre às 5 horas da manhã eu já levantava. Uma criança de 10 anos. Com 10 anos eu tenho responsabilidade na cabeça pra levantar. 10 horas da manhã, pelo amor de Deus. 10 horas eu já tava fazendo um monte de coisa. Fazia doce, fazia tudo. Eu queria que fosse hoje. Eu falo assim... Tu queria que fosse hoje pra quê? Porque daí eu vim, ó... As meninas... Não ia tá menina na rua. Ah, porque aí ia tá tudo trabalhando. Ia tá tudo trabalhando. Mas como tiraram, né? Essa coisa das meninas trabalhar nova, não pode. Mas menina e os meninos não pode? Também, né? Não pode. Diz que não pode. Diz, porque tem uns que trabalham, né? Tem uns que trabalham. Ah, mas eu acho bom ajudar pai e mãe, ajudar em casa. Pois é, mas delas que hoje em dia nem querem ajudar pai e mãe dentro de casa não ajudam. As minhas ajudavam. Ainda destrata, né? Ainda destrata, é. Eu ajudei meu pai e minha mãe. As minhas também. Muito. As minhas também, tudo ajudou. Eu ajudava, sabe o que eu fazia? Eu lavava, fazia minha cama, arrumava cama, lavava o carro da minha mãe, arrumava meu armário. E eu fazia homem. Então, é. Tem homem que faz. Hoje em dia tem homem que ainda faz. Tem um filho que faz isso ainda. Mas é muito difícil. E aí, como é que tu abre essa massa aí, Alessandine? Com rodinho. Com rolo de... É. Com rodinho. Eu põe um pouquinho de água. De sal que eu esqueci. Sal. As minhas, Chico. Até pra pagar conta, elas tinham responsabilidade. Que afanqueada assim. Tipo assim, elas ganhavam, cada um ajudava a pagar uma... Peraí, você fez de um jeito engraçado. Você botou o sal na água, né? Quando você esquece do sal, é melhor botar na água. Daí eu põe na água. Pra espalhar mais, né? Aham. É. Aí eu mexo aqui assim. Tem que contar esses truques, Alessandine. Olha lá, Chico. Sim, senhora. Eu põe aqui. Ei. Quando esquece, daí pode pôr assim, ó. Põe assim, né? É. Sim, senhora. E uma outra coisa que eu já vi a turma colocando nessas massas de pastel e de pizza é pinga. Tu já colocou alguma vez? Eu não. Não? Não, nunca coloquei, não. Nunca coloquei. Nem ouviu falar que colocam? Eu já. Já? Já. Já ouvi falar que colocam. As meninas, Chico, elas já foram criadas assim. Por exemplo, Ivana trabalhava e dava dinheiro pra pagar uma conta. Alane trabalhava, dava dinheiro pra pagar outra conta. Tudo era assim. Isso lá na Bahia? Aqui em São José. Aqui em São José também. Aqui em São José. Não, mas você tá falando pra pagar a conta na sua casa? Na minha casa. Ah, tá. Cada uma pagava uma coisa. Eu pagava o aluguel, elas faziam a compra, elas... Ah, entendi. Você já dava a responsabilidade pra elas. Já, já tem. Entendeu? Pra não... É, pra já aprender o valor do dinheiro, né? Já aprender o valor do dinheiro. E porque tinha que ajudar mesmo, porque eu sozinha não dava a conta do mercado. Não, né? Nem trabalhando todos os dias. Nem trabalhando todos os dias. Porque você trabalhava... Porque eu pagava aluguel. Então, mas você trabalhava durante a semana e no fim de semana. E no fim de semana. E às vezes, assim, sábado e domingo eu ia trabalhar pra fazer compra. E de segunda a sexta eu trabalhava pra pagar aluguel. Mas mesmo assim, como era eu sozinha e elas... Não dava. Não dava, porque sempre a gente morou assim. Por causa de eu, de ser elas menina, eu sempre morei assim, aqui no satélite. Sempre morei em lugar assim que... Um pouco mais caro o aluguel. Um pouco mais caro o aluguel. Porque você queria preservar elas. É. E também, sempre o povo... Porque eu morava aqui no satélite, eu nunca consegui nada de graça pra elas. Como assim? Tipo assim, na fundais eu não consegui. Ah, não, entendi, nos órgãos assistenciais. É, é. Ah, por causa do endereço. Por causa do endereço. Porque é o endereço de maior poder aquisitivo, eles não davam. Não dava. Morar no satélite... Entendi. Se fosse num bairro mais pobre... Se fosse num bairro mais pobre, eu conseguia. Mas tipo assim... Mas você preferiu morar num lugar que era mais tranquilo... Por causa delas. Por causa das meninas. É, pagava mais caro, mas eu morava assim, num bairro mais sossegado. Você dormia mais tranquila, né? Aham. Ai, ai. Ô Alexandre, tu te arrepende de alguma coisa da tua vida ou não? De ter feito alguma coisa? Não, não, não. Não? Nada? Nada. Muito bem. Até hoje eu não arrependi de nada. Você viveria tudo de novo? Eu viveria. Volta aqui, não vai deixar ela não. Você vai ver assim, Chica? Não, não arrependo de nada. Não tenho óleo de nada. Vivo assim, feliz da vida. Mesmo com toda coisa que já passei. Legal. Não arrependo. Não tenho mágoa. Opa! Opa! Essa parte é boa. Isso aí é pra jogar a raiva fora. Aqui é. Você amassa bem, né? Uhum. Tem que amassar bem, pelo jeito. Tem que amassar bem. É, mas daqui a pouco ela tá boa. Aqui a gente vai abrir ela com um rolinho. Tem um rolinho ali. Um rolinho de esperar Valdomiro? Sim. Um pau de acha. Olha, de lá. Ó. Agora vamos abrir ela. Nossa, mas esse pau é muito fino. Que legal. Não. E ele foi o seu Pedro que fez ele. Esse aí é do seu Pedro? É, o seu Pedro que fez ele. Seu Pedro... Para falar em seu Pedro, Alexandrina, a turma perguntou se você não tem foto de você, mais nova, quando você era jovem. Ai, eu nem sei onde é que... Eu tenho, Maria. Você tem, mas não sabe onde tá. Não sei onde é que anda, não. O povo quer te ver. Ave Maria, Deus que me livre. Eu vou ver se eu acho, qualquer hora. Não precisa ver as fotos de antigamente, porque é doido ainda até hoje. Eu quero ver a finura que você abre isso aí. Era divertida. Sabe, até hoje. Eita. Eu queria ver você. Eu vou procurar. Procure aí, porque a turma tá querendo ver. Aham. Ai, como eu fazia isso de noite, às vezes eu chegava cansada e fazia isso aqui na Bahia. Eu gosto de fazer essa coisa. Você fazia pro dia seguinte? Era. Pra levar no dia seguinte. Aham. Mas e aí, come com... Puro ou com canela e açúcar? Não. Com açúcar? Não precisa canela, só açúcar. Deixa eu arrumar uma canela aqui pra fritar. Bom, mas isso aí pra fritar vai muito óleo, né? É. Tem que ficar debaixo do óleo, né? Debaixo do óleo. Tá bom, Chiquinha. Ai, esqueci. O que que tinha? Eu esqueci que não tinha papel do óleo. Ah, meu Deus. É, mas eu vou fazer um truque. Com guardanapo? Eu acho que aqui não tem guardanapo. Ai, meu Deus. E agora? Agora, peraí, Chica. Eu vou fazer... Ei, mas essa dona de casa tá muito, muito... Nossa, Chiquinha, tá muito relaxada. Tá muito relaxada? Nem tá parecendo que é a Alexandrina. Não, mas a Alexandrina é assim mesmo. Ah, isso é a Alexandrina? Isso é a Alexandrina. Mas eu não conhecia essa parte, não. Pois é, Fih. Tô conhecendo agora. É que na Bahia... É que... Ah, já sei. Tu vai pegar esse papel, né? É. Aqui é o sistema da Bahia, Fih. Na Bahia não tinha guardanapo, não tinha papel do ar. E fazia com qualquer papel. E fazia com papel de açúcar. Oba, então hoje vai ser bem baiano. Olha a coisa da Bahia, Fih. Olha aqui, ó. Na Bahia, como era que fazia. Não tinha papel do ar. Tu esqueceu de propósito, Alexandrina. Eu... Acho que foi, viu? Só pra ficar igual na Bahia. Só pra ficar igual da Bahia, Chico. Pronto. Pronto. Tá vendo aí, gente? Ó, e quando não tiver papel na casa de vocês... Abre o saco de farinha. Abre o saco de farinha. E ainda bem que eu comprei esse de papel, sabe por quê? Porque na hora eu falei assim... A Alexandrina vai achar ruim que eu comprei de papel e eu comprei de plástico. Então, menina... Não, eu compro. Todo mês que eu vou fazer compra, eu compro. É porque eu não... Então, vamos ver se eu agora já compro. Opa, vai cortar, né? É. Vamos lá. Vamos lá, vai cortar. Os pedaços é de qualquer jeito, né? Não, também não precisa ser de qualquer jeito. Vamos fazer. É que a gente aproveita tudo. E você nunca fez pastel com essa massa? Pastel? Pastel. É assim, dobra ele, bota um recheio. Não, dessa massa eu nunca fiz. Será que dá certo? Eu acho que dá, sim. Vamos tentar? Outro dia, né? Não, agora eu pego qualquer um pedaço de qualquer coisa e coloco dentro. Ah, tá. Com essa massa? É. Ah, tá. Pega um pedaço de qualquer coisa. Nossa, é bem fininha mesmo, né? É, pode ser bem fininha. Nossa, dá até quase que dá pra ver através. Olha lá. Gente, olha. Olha o cavaquinho. Olha o cavaquinho. Olha o cavaquinho da Bahia. Deixa eu ver se já tá quente. Você vê se tá quente jogando um pedacinho de coisa dentro? Ela vai chiar. Tá chiando. Pá, começou a chiar. Ai, começou a chiar. Quer dizer que tá bom já? É, tá quase bom. Tá. Essa madeira tá com água, faz barulhinho. É, fez um barulhinho. Se foi a madeira, se foi a massa. Olha lá, fica. Vamos ver como é. Tá vendo? Ah, você joga os dois aí dentro? É. Olha lá seus fãs. Agora? Ah, agora não dá. Deixa eu ver aqui. Alô? Alexandrina? Tudo? Não, imagina. Imagina. Murilo. Ah? Não, Murilo. Eu tô fazendo cavaco. Ah, Maria do Carmo, que mora no bosque dos Alcalipio. Eu tô também, filha. Tá, obrigado. Tá, que Deus te abençoe. Tá. Outro. Viu, Alexandrina? Que da hora. Você gravou? Gravei. Você gravou, Chico? Você gravou, Chico. Não, mas Chico... Ela quer um abraço? É. Eu vou dar... Daqui do bosque de São José. É. Chico, eu esqueci de abrir a massa. Aí, olha que engraçado. A bola. Ah, mas então... Mas isso acontece sempre? Acontece. Mas um aconteceu e o outro não. Não, porque esse daqui eu abri a massa. Ah, por isso. Não pode ficar aqui, Murilo. Aquele que você abriu, ele fica chatinho, né? Tem gordura. Pega, Vanda. Tem gordura aí. Não pode. Tem bicho. Ah, olha que legal. Esse que você não abriu, ele engorda. Ele engorda. Ai, menino. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Por isso que você dava aquela esticada antes, então. Pra não criar essa bola. Mas esse é legal essa bola. Ficou engraçado. Parecendo um barco, Chico. É, não é? É um pastel de vento. Ah, eu descobri mais um, ó. Fico do céu. Olha que lindo. Isso aqui é muito gostoso. Apesar de ser um negócio pobre, assim, sabe? É pobre, mas é gostoso. Mas é gostoso, Chiquinho. Fica assim, menino. Eu ia falar igual a Alexandrina. Fico igual. Não pode falar, Chico. Alexandrina aceita tudo. Ai... Eu sou pobre, mas sou gostosa. Pois é, Chico. Pode falar. Eu não importo. Olha, Chico. Isso aqui eu fazia para... As meninas adoravam quando elas eram pequenas. Então, o aloe vem aqui hoje? Vem. Aloe e Elane, elas vão gostar de comer. A Elane não. A Elane não vem hoje aqui. Olha. Eu gostei disso aí, viu? Isso é muito gostoso, Chico. Com açúcar é uma delícia. Eu fazia para vender lá na Bahia. Eu vendia com os bairros que vinha lá na Bahia. Vendia no bar? Vendia. Os caras botavam isso no bar para vender? Colocava para as crianças. Para as crianças comerem. Colocava. Ô, Alexandrina, fala em comida saudável. Você já começou a caminhar? Você me prometeu que ia começar a caminhar, né? Que nada, Chico. Você prometeu para mim. Eu não fui ainda. Eu não fui ainda, que essa semana não sei por que que eu não fui. Não sabe, né? O fogão não deixou você ir? O fogão não deixou. É assim, ó. Você precisa fazer um acordo com esse fogão, viu? Preciso. Esse fogão está muito me prendendo aqui. Mas eu vou fazer. Olha lá. Olha, menina. Que da hora. Faz muito tempo. Faz quanto tempo você não faz isso? Nossa, acho que desde quando eu vim da Bahia. Você não fez aqui em São Paulo? Será isso? Não, preguiça. Não tinha tempo, Chico. Preguiça. Porque aqui tinha pão na padaria. De repente você comprava na padaria, né? Nossa, por isso que eu acho legal fazer aquelas comidas de lá, Alexandrino. Você rememora umas coisas. Então, meu... Porque eu vou te falar. Quando você falou no vídeo do cavaco, Teve um monte de baiano que falou Faz cavaco, eu conheço. Faz. É. A baianada é tudo picoriçada. Tudo picoriçada. É. Legal. É, menina, isso aqui é muito gostoso. Aí você mela ele com açúcar e come. Eu vou comer sem açúcar primeiro. Pode? Não tem gosto. Não, não é gostoso igual com açúcar, Chico. Mas você sabe que eu sou chato, né? Você? É demais. Nem quer engordar. Nem quer engordar. Ai, ai. Você quer eu ficar fritando aí? É, pode ser. Eu vou fazendo. Aí você faz mamar, tá bom? Aham. Olha que bonito. Olha, esse daqui ficou muito grande. As meninas... Isso aqui eu coloco a mamar. As meninas... Eu quero um grande. Eu quero um grande. Mas, olha, quem que veio... Fugiu da Ivana, assim... Fugiu. Até um beijo a missa. Seu fugido. Seu fugido. Seu fugido. Seu fugido. Então, Alexandre, agora você vai pegar os cavacos prontos... Os cavacos prontos... E passar no açúcar. E passar no açúcar, assim, olha. Pra dar uma graça, né? Pra dar uma graça, porque lá na Bahia eu fazia assim, olha. Cavaco com açúcar e guardava para as crianças comerem. Oh, pega quebra, olha, gente. Tá bom, né? Tá muito bom. Ficou igualzinho da Bahia. Viva a Bahia! E o pessoal da Bahia! Oh! Hum! Que delícia, Chico! Cavaco! Uhum! Cavaco! Vamos cavacar até! Hum! Vamos lá, Chico! Vamos lá! Tá joia! Então tá bom! Que delícia de cavaco, viu? Tá bom? Uhum! Muito bom! Você não comeu, não? Eu vou comer agora. Então, eu como. Então me dei. Pessoal, eu consegui! Mais uma vez que a baiana fizesse uma comida da Bahia. Da Bahia. Muito obrigado, Bahiana. De nada, Chico. Agora eu vou experimentar. Epa! Olha, olha quem já dei. Hum! Uma delícia. Isso aqui é uma coisa super simples. Farinha de trigo, água. Ah, tem fermento. Tem uma colher de fermento. Uma colher de chocas de fermento, né? Frito no óleo. Depois ela coloca açúcar por cima. Fica sequinho. É uma bobeira. Mas é gostoso. Mas é muito gostoso. Porque faz... Olha o outro lado. Na hora que a gente mastiga. Obrigado, Bahia. De nada, Chico. De nada, Murilo. Hum! A gente não vai falar pra eles? Vamos. Porque a gente fez o pastel também? Vamos. Vamos. Olha. A massa deu até pra fazer um pastel. Só que o pastel ficou meio pesado, eu achei. É? Não, mas dá pra comer. Tá meio emborrachinha. Tá meio emborrachinha. Bom, na hora da comer, como? Não, tá gostoso, Chico. A gente tinha uma carne na geladeira. Quer um pedaço? Toma, toma. Olha lá, pra você. Aí, ó. É, quando vem a carne ficou melhor. É. Mas tá bom, melhor do gosto. Mas eu acho que se abrir mais, fica legal. Fica legal, fica. Dá até a massa, dá até pra fazer o pastel. Dá? Beleza. Dá sim. Bom, agora, gente. É hora dos abraços. Chegou mais uma vez a hora de nós dar os abraços pra vocês. Então, gente. Mais uma vez a gente vai agradecer quem tá depositando dinheiro pra casa, ajudar a casa da gente. da Alexandrina, comprar a casa dela. E a gente não sabe quanto que tem. E a gente vai passar pra vocês esse valor só dia 1º ou dia 2, né? A Loi vai tirar dia 1º? Dia 2. Dia 2. Mas dia 2 é sábado. Tá bem? Ela tira dia 2, né? Pode tirar dia 2. Então tá. Então dia 2, que é sábado, a gente vai passar o valor que vocês já contribuíram. E... Então agora chegou a hora dos abraços. Agora chegou a hora dos abraços, é. Olha, deixa eu mandar os meus. Vou mandar primeiro os da Alexandrina. Aqui, ó. Quando a gente tava fazendo pastel aqui, não, o Cavaco. O Cavaco. Ligou a Maria do Carmo, do Bosque, aqui de São José dos Campos. É. Um abraço, Maria José do Bosque. Maria do Carmo. Maria do Carmo, do Bosque. Que Deus abençoe. Um abraço pra Igor, de Paulo Afonso. Que Deus abençoe o Igor. Um abraço. Um abraço pra Leny, de Coelho Neto, no Maranhão. Um abraço. E um abraço pra BBB, da Itália. Um abraço, que ela me ligou domingo. Porque você disse que era baiana, né? É, eu disse que era baiana. É. Bom, agora os meus. E um abraço pro Murilo. De... Acho que de São... Murilo? Murilo. Murilo é de São José dos Campos. O outro Murilo, que ligou pra mim no domingo. E eu não conheço esse Murilo. E um rapaz de Salvador, que eu esqueci. Eu não conheci o nome dele, perdão. Mas eu tô mandando um abraço pra ele. Então vocês sabem quem é, né? Bom, agora é a lista do Chico, que é sempre enorme. Porque eu vou anotando o nome de quem eu consigo aqui no caminho. Um abraço pra Cidinha, de Barra Bonita, São Paulo. Um abraço. Um abraço pra Eliane, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço pro Felipe Diniz, de Manaus, Amazonas. Um abraço. Um abraço pra Miriam, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Um abraço pra Quitéria, de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Luceni, de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Um abraço. Falou, Luceni. Um beijão especial pra você. A Josefa, de Santa Adélia, São Paulo. Um abraço. A Rodineia, de Sorocaba, São Paulo. Um abraço. Um abraço pra Rosângela, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço pra Lourdes Mona, de Luxemburgo. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Marluce, de Viana, Espírito Santo. Um abraço. Um abraço pra Iene Almeida, de São Paulo. Um abraço. Um abraço pra Ivaneide, de Jundiaí. Um abraço. Outro abraço pra Henrique, de Goiânia, Goiás. Um abraço. Um abraço. Um abraço pra Regina Cassano, de Goiânia, Goiás. Um abraço. Um abraço pra Fábia, de Canhotinho, Pernambuco. Um abraço. E um abraço pra Cristiane Mauro, de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Um abraço pra Kátia, do Japão. Um abraço. E um abraço pra Elma Gomes, do Paraguai. Um abraço. Um abraço pra Dona Vicentina e seu Zico, de Mogi das Cruzes. Um abraço. E um abraço pra Priscila Kikuda, de São Paulo. Um abraço. Gente, muito obrigado pela força que vocês nos dão. Um abraço no coração pra todos vocês. Teve uma moça que me ligou de noite, domingo de noite. E a cabeça da Alexandrina só cabe comida. Mas eu tô mandando um abraço pra ela. Chico. Eu tô mandando um abraço pra todo mundo. Que você não lembra o nome. Que eu esqueci o nome, mas eu tô mandando um abraço pra todo mundo. E o Murilo também, gente. Tá mandando um abraço. Olha o tamanho do pastel que o Murilo tá comendo. Não, você tá comendo tudo. Tá comendo. Que orgulhoso. Que orgulhoso. Ô gente, quem quiser continuar contribuindo com a casa da Alexandrina, que a gente não sabe o valor, mas certamente não ultrapassou o que ela precisa, os avos vão estar colocados em seguida, no fim do vídeo, tá? Gente, obrigado. Um beijo e um abraço pra vocês todos. Que Jesus abençoe e continue abençoando. Até o cupim do Valdomiro. Até amanhã, tem mais. E o da noite. E aí E aí E aí E aí E aí Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto